Então, gente, hoje a gente vai jogar Fields of Mystery. Eu não sei se é assim que se pronuncia. O jogo, ele só tem inglês por enquanto, então é um pouco excludente, vamos dizer assim. Então, eu não sei o que acontece. O que eu sei do jogo? Ele é tipo de fazendinha, semelhante a Stardew Valley, e é um jogo que ainda não tem em PT-BR. É um jogo que só tem em inglês. Então, eu peço paciência, porque eu vou ter que traduzir pra vocês, e a minha mente não tá legal. Tá, vamos lá. Um rapaz apareceu aqui, eu já achei ele bonito. Ainda tá trabalhando, irmã? Olha, a menina também é bonita. Oi, Eiland. Eu não tinha percebido o quão tarde ficou. Eu acho que você poderia pegar uma caneca de café quente. Café de noite tá maluca? Você quer deixar ela acordada a noite inteira? E aí ela agradeceu. Rapaz, vocês tomam café de noite? Eiland. Então, como que o plano de revitalização da cidade tá... Como que ele tá, né? Como que tá acontecendo aí esse plano? Ah, tá quase lá, né? Eu acho. Eu cataloguei os danos por terremoto e listei todas as necessidades de reparo. E até fiz planos pra reabastecer a nossa pilha de emergência, nosso estoque de emergência até o fim do verão. Tá, com o pai e a mãe sendo estramados para a capital e as pessoas deixando depois que o terremoto aconteceu, tem com certeza menos pessoas pra ajudar. Ah, se nós pudéssemos atrair novos moradores pra cá? Então, eu vou ser uma nova moradora? É isso? Místera é um lugar muito bonito. É uma cidade pequena... É uma charmosa... É, uma charmosa cidade pequena. Com uma rica história na região. Tá. É isso? A fazenda velha no sul da cidade. Por que nós não enviamos um notificado para os aventureiros da guilda na capital? Certamente alguém vai concordar e nos ajudar aqui na cidade em troca de uma fazenda com tanto potencial. Ah, então ele não me dá a terra de graça? Bom, vocês vão me dar de graça, né? É de graça, só tem que trabalhar? É, é uma troca. Ela falou que era uma troca. Você trabalha e eu te dou a terra. Pelo menos você tá ganhando algo em troca, né? Olha, quem é você, amigo? Eu até reparo essa ponte aqui pra te encontrar. Oi, amiga. Oi. Quem é você? Olha, ele pulou pra vir me encontrar, casado. Ah, eu não esperava ver alguém desse lado. As rodovias estão... Um verdadeiro caos desde que aconteceu o... É, gente, eu acabei de... Ah, terremoto. Eu falava balo sísmico, dá na mesma, né? Eu tô Baelor. Um viajante mercador. É, prazer em conhecê-la. Atendi. Deixe-me adivinhar. Você veio através do pedido da Lady Adelaide? Ela mencionou que alguém tinha aceitado a sua oferta. Tá? As minhas opções de respostas estão... Ela disse que ela estava procurando por um aventureiro capaz. É... E a outra opção é... Eu ouvi alguma coisa sobre ter uma... Uma terra de graça e uma casa. Eu ouvi alguma coisa falando sobre terra de graça e uma casa. Ah, tô interessada. Tá, eu vi a área. É um ótimo lugar. Bem perto da cidade. Entendi. Muito bom. Eu vou andar com você até o local, se você não se importar da minha companhia. Não há nenhuma carruagem que passe através da ponte que se colapsou. É... E eu tenho que carregar o que eu posso... Ah, pé. Entendi. Entendi. Vamos lá, meu amigo. Great. Let's go. É... Lord Eiland. É... Olha o que eu encontrei no canto da floresta. Minaco. Eu assumo. Seja bem-vinda. Eu sou Eiland e eu estou muito feliz em te conhecer. É verdade. Acho que é o cabelo. O cabelo é a pose, a capa também, eu acho. Você está em boas mãos, Minaco. Eu estou indo pra... É... Pro hotelzinho, né? Pra cabana. Pro hotelzinho, é... Taverna antes era... Era um hotel também, né? Então... É... Eu estou indo lá pra taverna. Meu Deus! O jogo fechou! Rapaz. Ah, não, cara. Ah, não começa assim. Tava tudo indo tão legal. Ele fechou sozinho. Ele não... Ele nem travou. Ele só... Puf! Chega, homem. Chega. Chega. Não quero mais ouvir você falar. Ah! Meu Deus! Eu pulei demais. Rapaz! Eu pulei demais. Eu acho que eu não devia ter pulado tanto. Tudo bem. Tudo bem. É... Eu não tenho nada aqui. Certo. Eu tenho um calendário. Eu acho que eu pulei demais. Salvar! Sim, eu quero salvar! Meu Deus! Eu só botava tão pouco pra salvar. Não creio. Mas tudo bem. Quem é essa mulher? Ah, é... Quem que é? Celine. Olá! Você deve ser a Minaco. Eu sou Celine. Prazer em conhecer. Eu vivo numa cabana ao norte daqui. É... Eu estou ansiosa... É... Não é ansiosa. Eu estou feliz que nós vamos ser vizinhas. Na verdade, eu trouxe pra você um pouco de... Fine? Warming? É... É um presente acolhedor? O que é isso? Aqui está a Roy. É... Você vai precisar disso para os seus campos. Eu amo jardinagem. Então... Tá. Ela me deu um... Uma foice? Uma enxada? O que é essa? O que é Roy? É enxada? Não. É enxada, né? E se você quer expandir o seu campo, você vai precisar de um shovel. Shovel é machado? Eles estão disponíveis na General Store. Tá. E aqui três... E aqui três... É... Três sachês de sementes de tulipa. Pra você começar. Nossa lojinha também tem uma coleção de outras sementes. É... Pare por lá. Tá bom. Acho que é uma pá. Shovel. Shovel é a pá. É verdade. É... Eu espero que você considere... Eu espero que você... Considere plantar as flores... As flores... Flores, flores. Muito obrigada. Eu amo as flores. Eu estou mais atrás de potatoes, batata. Não, eu gosto de flor. Flor a gente vende a flor depois. Tá ótimo. Ah, eu... Eu fico feliz. Você sabe? Místria tem uma... História rica de... Horticultura? Que isso? Tem um... Que isso, rapaz? Vem galopante assim no meu campo? Hayden. Nossa, todo mundo é bonito nessa cidade, né? Que pecado. É... Bom dia, vizinha. Meu nome é Hayden. Eu... Eu sou dono da fazenda Sweetwater. Água doce. Ah, a West. É... Tá. Você nem precisa me dizer seu nome, Minaco. Você já é conhecida na cidade. Entendi. Quem que tá... Quem que tá espalhando fofoca de mim, hein? Eu não autorizei. Quem que tá falando em meu nome? Ah... Hayden. Você quase galopou direto... É... Direto... Ela quis dizer que ele quase me atropelou com o cavalo. Sim. Ah, não se importe com o meu cavalo. Ele gosta de... É... Conhecer novas pessoas. Tanto quanto eu gosto. Tá. Tá. Tá, ok. O prazer é meu. Apareceu. Apareceu um... Rusbando aqui, né? Você acha que eu preciso de um pouco de ar? Eu preciso me deitar? É... Eu adoraria introduzir... É... Apresentar vocês para os... Você, no caso, né? Para os meus animais. Olha como ele é gentil. Ai... É... Então ele quer me apresentar para os animais dele, gente. Isso foi um pedido de casamento? É muito cedo. Muito cedo. Acabei de conhecer, amigo. Tá. Deixa eu pegar aqui minha enxada. Ih, eu não consigo tirar com isso? Eu consigo tirar com a mão? Não. Tá. Então eu vou ter que fazer aqui nesse campinho que eu tenho. Eu vou plantar o que eu posso comer. E o que eu posso vender. Tá. Ah, ela disse que se eu fosse para o norte, eu ia chegar lá no negócio, né? Esque... Oh... Oh... Só que aí... Olha, eu consigo trocar de roupa. Tem os villagers. Que eu já conheci. Legal. Tem os animais. Magic spells. Tá. Ok. Eu consigo pegar? Ah... Ah, pera. É aí. Uou! Dandelion. Uma... Uma flor... É... Selvagem que cresce na primavera. Ela é usada em receitas. Ok. Eu consigo pegar outras coisas com ele? O que mais eu consigo pegar com ele? É só isso? O que é isso? Tá. Tá. Eu consigo plantar uma árvore, então. Porque não tem PC, não sei... Ah, atendi. É, não. Esse joguinho aqui, eu acho que ainda não tem... Eu acho que ainda não tem versão mobile. Tá. Eu adentrei a casa de alguém aqui. Perdão. Não foi minha intenção invadir? Eu achei que era uma loja? O que é isso? Eita. Ah, estou feliz que eu trombei com você. Eu tinha esquecido de mencionar. Tenha... Tá. É... Coloque tudo que você quer vender no seu... Naquela caixa que tem do lado da casa. Eu vou pegar os seus carregamentos e levar um pagamento durante a noite. Os shoppings na cidade, as lojas na cidade, dependem do estoque que... Que eu procuro pra eles, né? Enfim. Ah, então estamos querendo fazer negócios. Tudo bem. Deixa eu ver. Aqui tem comida, mas tudo muito caro. Tem roupa. É... Que isso? Scrolls. Ah, é pra liberar crafting. Tá. Tá. Enfim, amigo. Eu preciso de coisas... Eu preciso de uma enxada. Enxada, não. Eu preciso de uma pá. Eu preciso de uma pá. Eu preciso... Você não vende. Eu já estou perdida. Eu não sei onde eu estou. Pera. É... Pra onde eu vou? Eu estou aonde? Ah. Eu estou aqui? Esse daqui sou eu? Eu não sei quem eu sou. Crise de identidade. O que é isso? Quem é essa mulher? Ah, é a Adelaide. Oi, Minaco. Eu estava esperando trombar com você. O prazer é meu, amiga. O timing é perfeito. Eu sei que você está ansiosa pra começar a ajudar Místria e seus cidadãos, mas eu estou aqui pra falar com você sobre o quadro de pedidos da cidade. Venha comigo. I'm Ken. Como o nome indica, os cidadãos vão publicar aqui os seus pedidos todos os dias e você vai ganhar recompensas toda vez que completar esses pedidos. É um bom dinheiro de ganhar... é um bom jeito de ganhar dinheiro e equipamento e, mais importante, é ser reconhecido. Ah, não posso esperar para começar. Eu tenho certeza que você vai querer conhecer os seus vizinhos tanto quanto eles querem conhecer você. Tá certo. Conforme você conhecer eles melhores, você tem um caderninho que você pode anotar a relação que você tem com eles e documentar os presentes favoritos. E o que você gosta, Adelaide, e o que eu posso fazer para fazer você gostar de minha Adelaide? O que ela gosta? Vamos mandar a cantada assim, na lata? Bom, eu gosto de tulipas. E agora estamos na sessão... Na... Na... Ai, como é o nome disso em português? Não é temporada. Na estação. Estamos na estação certa. Eu espero que você plante algumas na sua fazenda, tá certo? Eu tenho umas lá crescendo já. Você pode ver o mapa no seu... no seu caderninho. É... Eu vou te dar uma... uma boa ideia de onde as pessoas estão. Isso não é... É... Isso não é bom? Isso... Isso me ajuda. Isso não te ajuda? Ajuda sim. É... E toda vez que você conhecer alguém, é... Isso... Esse caderninho vai atualizar. Beleza. É como se fosse um mapa interativo. Conforme eu for conhecendo as pessoas, as pessoas vão aparecer no mapa e eu vou conseguir ver onde elas estão. O que é isso? Não consigo abrir aqui. Ah, o que... Ah, o rapaz... O rapaz aqui, né? Ah! Eu espero que a cidade esteja te tratando bem. Sim, está sim. Deixa eu falar com esse amigo. Rolt. Olá, você deve ser a pessoa nova que chegou na cidade. Prazer em conhecer Minaco. Eu sou Rolt. É... E eu estava me questionando quem seria a pessoa que se mudaria pra aquela fazenda velha. Nossa, mano. Como assim? Eu e a minha esposa Nora somos donos aqui da Vendinha Geral. Nossas garotas, Selene e Del, nos ajudam também. Ah, ele é o pai da Selene. É... Pare por aqui se você precisar de algum suprimento. Tá certo. Olha, ele é o pai da Selene. Entendi. Tá, eu consigo comprar semente de batata. Não, mas pera. Eu preciso de... Aqui, equipamento. Ai, meu Deus. É muito caro. Nossa, é muito caro, gente. Tá inflacionado esse bagulho. Se eu falar que eu tenho 50 moedas, ele doa pra mim? Nossa, é muito caro, gente. O que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? E eu ainda preciso comer. Assim, chateada? Que capitalismo é esse? Pois é, mano. Que isso? Nossa, um absurdo. Um absurdo. Tá, eu não sei o que faço. Eu vou ter que comprar semente, pá. Eu vou ter que comprar semente. Mas eu só tenho dinheiro pra uma semente. Ou pra duas. Ah, não. Essa daqui, ó. Eu consigo vender ela por 25. São 10 gold de lucro. Eu acho que eu vou comprar... Eu vou comprar 3. Porque é o que eu consigo comprar agora, né? É o que temos pra hoje. Tá? Onde eu estou? Eu estou aqui. Eu achei esse mapa um pouco estranho. Pera, quem é você? Deixa eu falar com você. Ah, é a Nora. A Nora é a esposa dele. Você deve terminar, Cô. Bem-vindo à místria. Eu sou a Nora. Eu sou a dona aqui da... Da venda geral da cidade. É... Com meu marido e nossas filhas. É... Eu também sou a chefe da... Assembleia de Comércio. E do mercado de sábado. O que é esse mercado de sábado? Infelizmente, o mercado de sábado... Está em atos desde que o... O terremoto causou o colapso da ponte. Baelor é o único mercador que faz as viagens, as entregas, né? Nos dias de hoje. Tá? E ele tem que fazer tudo a pé. É... A ponte quebrou. Eu acho que eu posso ajudar. Eu acho que eu posso ajudar. Se não me dá dinheiro. Ai, por favor, me paga, gente. A Celine não é a nova bigail? Eu acho que é. Ah, tá certo. A Delayne mencionou que você estaria nos ajudando com a cidade em troca da fazenda. É... Se aquela ponte quebrada for reparada, todos os mercadores poderiam voltar... A participar do mercado de sábado. Você vai adorar isso. De qualquer forma, se você precisa de alguma coisa, como sementes e suprimentos, por favor, venha até a nossa loja. Eu não tenho muita opção, né, amiga? Assim, vocês são a única loja aberta nessa cidade. Então, eu sou obrigada a pagar esse preço absurdo que vocês estão me cobrando. Eita! Deixou a porta na minha cara, amiga. Parece comigo, não? Eita, eita, eita! O que é isso? Ai, nossa, meu Deus, cara. É tudo muito caro. Quando que eu vou ficar rica? E eu preciso... Eu preciso de um... Ah, nossa, eu sou muito boa. Eu acho que se for, eu posso cortar o bagulho com a espada. Tá. Vamos voltar pra casa. Cadê a joja pra derrubar esse local? Eu também tô querendo, viu? Pera, eu acho que eu... Ah! Meu Deus! É igual... É igual o Link. O Link também corta os bagulhos com a espada. Nossa, gostei. Gostei. Nossa, gostei. Eu tô me sentindo muito jogando Zelda Link Between Worlds. Aqui. Sai daqui, bicho! Eu vou arrebentar a tua cara. Sai fora! Ah, achei que ele ia zoar meu bagulho aqui. Nossa, eu já ia arrebentar a cara dele. Tá, e machado eu não tenho, né? Mano, sério. Se você vir aqui, eu vou arrebentar você. Eu vou fazer picadinho pro jantar. Nossa, mas que tranco, hein? Limpar essa fazenda véia aqui. Xixê lenta. Tudo cheio de mato. Pelo menos eu tenho uma cama quentinha e uma... Como é o nome daquilo? Uma... Lareira. Lareira. Nossa, realmente minha cabeça não tá legal. Esqueci o nome da lareira. Aqui. Ó, pelo menos limpando essa área eu consigo armar um pouquinho de dinheiro, né? Tá? Nossa, já são 10 horas da noite. Pera aí. Pera aí que... Que... Que é isso? Deixa eu colocar aqui pra vender. Tem... Aqui, tá. Deixa eu vender assim. Beleza. Eu acho que eu já vou dormir, né? Aqui. Ah, pera aí. Eu durmo? Durmo? Durmo. Durmo. E eu vou aproveitar, gente. Olha, eu consegui 185 moedas. Próximo dia. Ah, assim. Foi bom, né? Primeiro dia da primavera. Foi bom porque eu não tinha muito o que vender, né? Marines. Eu estou linhando. Eu quero saber. Eu não tenho o que vender. Eu o peito antes. Eu estou linhando. Eu estou linhando.